Safada, só tá me dando mole porque eu tô de crocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, se eu te desço na vara e não para A xarequinha utiliza anime Tá doidona de Black Bunny, se mudaria o Skibold Só, 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 sua safada Só tô me dando mole porque eu tô de crocada Se eu passo de onda ela joga na minha cara Tá doidona de Black Bunny, se mudaria o Skibold Só, 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 sua safada Só, só, sua safada A xarequinha utiliza anime Se eu passo de onda ela joga na minha cara 1818uh 1841 O monte de mago fazenda noAlex odeia a equiparia 129 1842 18 difícilι 18 18 19 19 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL